Então, pessoal, primeiro, vou falar do canal Saúde, mas antes eu queria fazer uma pequena introdução, porque comunicação e educação são campos que estão muito profundamente imbricados. Não existe processo educativo sem comunicação e nem existe comunicação de espida de toda a intencionalidade educativa. Quando a gente comunica, a gente está tentando vender uma ideia, vender um pensamento, vender uma proposta. Então, a ideia aqui é a gente tentar apresentar o que a Fiocruz tem feito, quer dizer, não tudo que a Fiocruz tem feito, mas algumas experiências importantes da Fiocruz na área de comunicação pública, para que vocês pensem de que forma que esses processos, de que forma esses produtos, eles podem estar apoiando, fortalecendo os processos educativos que a Fiocruz desenvolve também. Eu estou segurando um troço verde no ombro que eu estou com um problema no ombro, tem que ficar fazendo completo. Então, eu vou, sem mais delongas, botar aqui a minha apresentação e apresentar para vocês o Canal Saúde, tá? A ideia é essa, gente. Eu não vou falar especificamente sobre educação e comunicação, mas eu vou falar sobre o Canal Saúde, o Rogério vai falar sobre a rádio, a Cátia sobre a revista Poli, o Paulo sobre a vida de saúde, para vocês tentarem estabelecer essas fontes. Vocês estão vendo embaixo Câmara Técnica de Educação, que é a mesma apresentação que eu fiz na Câmara Técnica de Educação muito recentemente, bem recentemente mesmo. O Canal Saúde, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de assistir algum programa, se conhece, o quanto conhece o Canal Saúde, mas ele é um projeto, um programa da Fiocruz, que surgiu em dezembro de 1994, onde a gente já tem aí uma estrada, e a proposta inicial era ter um canal de comunicação que pudesse atender a algumas demandas, por exemplo, a disseminação de informações de promoção da saúde, a disseminação do conceito ampliado de saúde, em meados da década de 90, isso ainda era uma grande novidade, a ideia de promoção da saúde, a ideia de que saúde não é só ausência de doença, então o Canal Saúde surgiu com muita força nesse propósito de divulgar essa ideia de um conceito ampliado de saúde, e também preocupado em fortalecer o controle social, em fortalecer a sociedade para a participação no debate sobre saúde, no debate público sobre saúde. Claro que ao longo de todos esses anos, de 94 para cá, a gente caminhou muito, muitas coisas aconteceram, e hoje o Canal Saúde se propõe a ser um canal de TV para e com o Sistema Único de Saúde. A ideia da gente é, hoje fundamentalmente, nosso maior propósito é conseguir ampliar o debate sobre saúde pública no Brasil, ser um canal no meio do qual as pessoas que usualmente não teriam acesso a esse debate possam não só se informar, mas também participar do debate sobre saúde pública no país, essa é a ideia. A gente se coloca como um espaço de comunicação pública, e o que é a comunicação pública? A comunicação pública, embora tenha milhões de conceitos e de maneiras de definir isso, isso é um conceito em disputa, não é verdade? Mas a comunicação pública é um espaço de comunicação que se propõe a ser público, a ser de todos. Não é do Estado, não é de nenhum ente em especial, tanto não é um espaço privado, mas ele tenta ser um espaço público onde cabem todas as ideias, onde o debate deve acontecer. Essa é a proposta do Canal Saúde, é isso que a gente se propõe. Vale ressaltar que a gente tem uma questão dura, que o Canal Saúde, da maneira como ele existe, se você pensar do ponto de vista jurídico, a gente não tem como dizer o que ele é, do ponto de vista da legislação de comunicação no Brasil, né? Porque ele não é uma emissora de televisão, já que ele não é um rádio difusor, mas ele também não é um programa. Se a gente tivesse uma legislação mais afinadinha no Brasil, a gente seria um canal, a gente seria uma programadora. Mas a gente tem uma legislação de comunicação no Brasil muito defasada, a gente não tem, como a gente tem na saúde, a gente não tem um marco regulatório de comunicação no Brasil. A nossa legislação, que só fala de rádio difusão, é de 1967, quer dizer, na verdade ela é de 62, com uma atualização em 1967, e uma outra atualização em 1996, no governo Fernando Henrique, quando ele privatizou as telecomunicações, né? A telefonia, né? E tudo isso. Então, a gente tem uma legislação muito antiga, então a gente fica num limbo jurídico, mas é isso, a gente é um canal de TV. Vocês vão entender mais onde que a gente tá, né? Onde que a gente aparece? Como é que você faz para assistir o Canal Saúde, né? O Canal Saúde, ele vai ao ar para todo o Brasil, com recepção por antena parabólica, daquela antena parabólica comum. Por esse meio, que a gente ainda considera o nosso principal meio de disseminação da programação, a gente tá presente em todo o Brasil, mas a gente, qualquer lugar no Brasil que tiver uma antena parabólica, pode acessar o Canal Saúde, mas a gente termina sendo mais assistido nas periferias das grandes cidades e nos interiores, que na verdade é onde a gente quer estar mesmo, né? Mas é só vocês pensarem, né? Onde é que tem antena parabólica, né? Naqueles lugares onde a TV não pega, então as pessoas botam antena parabólica. A gente também tá na internet, a nossa programação vai ao ar integralmente em tempo real com a programação de TV no site do Canal Saúde. A gente também está, não sei até quando, na TV aberta, a TV Brasil, né? Que foi criada pra ser uma TV pública, ela em 2015, ela inaugurou uma multiprogramação e um dos canais de multiprogramação da TV aberta, da TV Brasil, é o Canal Saúde, né? Mas como assim? Onde é que ela assiste? Se a sua televisão não estiver ligada em nenhuma TV por assinatura, Sky, Net, Oi, nada disso, você ligar a televisão normalmente comum, assim, e você zapear, você vai achar o Canal Saúde, no caso do Rio de Janeiro, no Canal 2.4. Mas isso só no Grande Rio, na Grande São Paulo e no Distrito Federal, que são os lugares onde a TV Brasil tem veiculação. Eu disse até o momento porque, muito recentemente, a gente recebeu um comunicado da TV Brasil, da EBC, né? Da Empresa Brasil de Comunicação, de que eles querem romper o convênio com a Fiocruz, na verdade, que eles querem que a gente pague pra veicular lá, então, isso é uma questão pra se discutir, né? O que é que a gente vai fazer. Alguns programas do Canal Saúde também estão no ar, em várias, várias, várias TVs por assinatura e canais de acesso público. Inicialmente, que são esses parceiros, né? Essa figurinha aí. Inicialmente, a gente mandava programas do Canal Saúde só pra emissoras do espectro público, né? Canais comunitários, canais legislativos, canais universitários, né? Mas a gente tem tido uma demanda muito, mas muito, muito grande de canais de TV por assinatura pequenos, de cidades do interior, pedindo a programação do Canal Saúde. E a gente tem caminhado no sentido de fazer essas parcerias porque a gente tá querendo incidir sobre a legislação da TV por assinatura no Brasil de modo a fazer o Canal Saúde um dos canais obrigatórios, dos pacotes, né? Hoje em dia você tem TV Justiça, você tem TV Câmara, TV Senado, e a ideia é que o Canal Saúde entre. Pra isso a gente precisa incidir sobre o legislativo, mas até pra criar um fato, né? Pra isso tornar isso uma coisa inevitável, a gente tem feito bastante parceria com canais pequenos de cidades do interior de TV por assinatura. E o nosso mais recente meio de acesso, ou seja, a programação do Canal Saúde, é um aplicativo que já tá disponível pra Android, de graça, é claro, né? Estava num processo muito louco aí de disponibilizar pra Apple, né? No iOS. Eu não sei se já resolveram, porque tava uma barafunda danada, uma situação, uma complicação, mas a gente tava batalhando, creio que breve estará, se é que já não tá aí, eu ainda não sei, né? A audiência do canal. Bom, a audiência do Canal Saúde, isso que eu vou dizer pra vocês agora, não foi alguma coisa que a gente perseguiu, mas foi alguma coisa que se deu, que aconteceu, né? O Canal Saúde, ele faz, periodicamente, pesquisas de recepção pra tentar avaliar qual é o público que assiste o Canal Saúde, né? A gente fez uma primeira em 96, depois uma em 2000, depois em 2004, depois em 2008, depois em 2015, não, em 2013, a última em 2016. E muitas vezes em parceria com a Rádiz, com a revista Rádiz, nosso parceiro, a gente manda as perguntas através da revista, entre outros meios, né? Mas, enfim, todas as pesquisas de recepção que a gente fez, elas apontam na mesma direção, o que fortalece é essa informação que a gente extrai delas, né? Então, assim, segundo essas pesquisas, 72% do público do Canal Saúde são profissionais de saúde. Quando eu falo profissionais de saúde, é num espectro bem amplo, assim, é gestores de saúde, conselheiros de saúde, militantes da saúde pública, professores, alunos, né, de cursos da área de saúde. A gente tem uma audiência muito grande de professores que usam os materiais do Canal Saúde em atividade docente. Desse público de 72%, mais da metade gravam os programas, gravam, fazem download no site, enfim, de alguma maneira armazenam esses programas. E dentre os que gravam, quase metade faz algum tipo de uso do programa posteriormente. Então, assim, eu já dou a dica aí pra vocês, assim, bom, a primeira conclusão que a gente tira é que o Canal Saúde não é um canal que as pessoas assistem pra relaxar, né? Não é aquela coisa no fim do dia, vou relaxar agora, assisti o Canal Saúde. Não é, é um canal onde a gente, onde as pessoas vão procurar subsídio pra sua atividade profissional, pra sua atividade decente, né? E, assim, como o público aqui são docentes, discentes, né? Já fica a dica aí pra vocês, assim, ele é muito usado nesse sentido, né? Tipo, como material educativo. Ah, é importante dizer que a maior parte do público também é em idade economicamente ativa, então, assim, tudo corrobora pra essa, pra esse entendimento, né? Nós temos 17 horas diárias de programação, domingo a domingo, de sete da manhã à meia-noite, e a gente exibe 40 programas diferentes na nossa grade. Claro que nós não produzimos todos os 40 programas, né? Tá aqui, ó, a gente produz oito programas, são desses 40, oito são programas próprios que a gente mesmo faz, dois programas a gente faz em coprodução, e 29 programas são programas de parceiros, porque a gente também troca conteúdo com parceiros do Brasil inteiro, então, vou dar alguns exemplos. Universidade Federal do Paraná, com a TV Embrapa, com... Ai, gente, muita gente, não vou lembrar de tudo. Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Infermagem, a gente tem muitos parceiros com quem a gente troca a programação. E é importante dizer que por uma estratégia de identidade do canal, para que as pessoas entendam que canal elas estão assistindo, a gente, na veiculação, embora a gente tenha oito programas próprios, 29 de parceiros e duas coproduções, na grade, quando você está vendo a grade do canal Saúde, 50% do que está no ar é produção do canal Saúde ou coprodução, e 50% é de parceiros. Isso para que o canal não se perca em termos de identidade, porque as pessoas sabem que estão assistindo o canal Saúde. Então, o que a gente faz? A gente reprisa mais o que a gente produz, né? Nossos programas são mais reprisados. Esses são os programas do canal Saúde, eu acho que é aqui que é o mais interessante para vocês, porque é com a nossa grade que eu acho que a gente pode contribuir para a educação na Fiocruz, né? Bom, vou dar duas linhas sobre cada programa, porque eu acho que é isso que vai fazer diferença. O Sala de Convidados, ele é um programa semanal, esse marronzinho aí à esquerda lá em cima, ele é um programa semanal de 52 minutos de duração, ele é um programa que é transmitido ao vivo na TV, e ele é interativo. As pessoas podem mandar perguntas por rede social, por WhatsApp, por telefonema 0800, e os convidados respondem as perguntas no ar, né? Obviamente, depois ele é reprisado, gravado, mas ele vai ao ar ao vivo, e a gente, é o nosso programa carro-chefe, o que costuma ser mais citado, o que todo mundo lembra, quando você mostra logo, é o Sala de Convidados. O Impauta na Saúde, indo aí para a direita, é um semanário de reportagens, tentando dar um resumo do que foi a semana no campo da saúde pública, na área da saúde, no setor saúde. São matérias. O Bate-Papo na Saúde, ele é um programa muito assistido por gestores, e é um programa que, por ser muito assistido por gestores, ninguém sabe dizer se Tostinhos é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, mas o Bate-Papo, ele é um programa que acabou vocacionado para gestores, então a gente discute muito políticas públicas, a operacionalização das políticas, das políticas de saúde, saúde, das políticas de ciência, tecnologia e inovação. É um programa que é muito assistido, a gente percebeu que ele era muito assistido por gestores, começamos a pautar mais para gestores e porque a gente pautou mais para gestores, mais gestores assistem e assim por diante. O Canal Saúde na Estrada é um programa que não está sendo produzido no momento por conta da conjuntura da pandemia, mas é um programa que o Canal Saúde viaja ao Brasil mostrando experiências bem-sucedidas do SUS, coisas que por aí, pelo Brasil afora, estão acontecendo no âmbito do SUS que são bacanas, que merecem, que devem estar sendo conhecidas por todo mundo. Então, nesse momento a gente não está produzindo por conta da pandemia, mas é um programa também muito querido. O Ciência e Letras é um programa que a gente faz em parceria com a editora Fiocruz, não sei se o João está aí, mas ele é um filho da gente, do Canal Saúde e da editora Fiocruz, onde a gente apresenta livros, onde a gente faz debates a partir de livros. O slogan dele é esse, bons livros dão ótimas conversas. Então, mas não são só livros da editora Fiocruz, embora, claro, haja uma prioridade para os títulos da editora, mas a gente tenta trabalhar livros variados, sempre escolhemos os livros em parceria com a editora e às vezes a gente pega temas também, por exemplo, as dificuldades do mercado editorial universitário, das editoras universitárias, é uma pauta, analfabetismo funcional é uma pauta, às vezes a gente pega um tema assim, mas de modo geral são livros. O Ligado em Saúde é um programa assistido pela população em geral, ele tem um público bem diverso e é um programa naquele estilo, o que é que eu faço doutor? ele é feito a partir de cartas e telefonemas que a gente recebe de espectadores e ele tira dúvidas sobre saúde, tem uma pereba no ombro, o que é isso? O que é que eu faço? Nesse sentido. A gente tem uma linha de documentários, a gente está estreando agora, por exemplo, histórias da ciência que são documentários sobre a história da ciência, que conta histórias da ciência, como o nome está dizendo, mas tem outras linhas, tem, não vou lembrar agora de jeito nenhum, mas tem uma série de documentários sobre juventude, a gente tem uma série de documentários sobre controle social, enfim. O Boletim Corona, vou pular o, esse que está mais embaixo, é um programa que é diário, ele vai ao ar ao vivo no YouTube, todos os dias, três e meia da tarde, e de noite ele vai ao ar, a gravação que foi feita durante a transmissão no YouTube vai ao ar à noite na TV. Ele está, como o nome está dizendo, ele foi criado para o contexto da pandemia e a gente tenta fazer, abordar temas relacionados à pandemia, diariamente, atualizando o mais possível, um programa de serviço para a população mesmo. E em cima, o Comunidade em Sena e o Curto Agroecologia são dois programas que a gente faz em coprodução. O Comunidade em Sena a gente faz com organizações da sociedade civil ligadas a favelas, a comunidades urbanas, onde a gente tenta mostrar experiências de promoção da saúde desenvolvidas pela própria sociedade civil e o Curto Agroecologia, como o Anny está dizendo também, ele tenta mostrar experiências bacanas de agroecologia, obviamente, de um modo geral na zona rural e ele é feito em coprodução com a articulação nacional de agroecologia. Márcia, já tem 20 minutos, tá? Só para te deixar a par. Vou acabar. Essas aí são outras ideias que a gente está fazendo. A gente criou um programa de divulgação científica que chama Tocando a Real, que é específico para a internet e a gente começou a produzir podcasts. O Corona Fatos é um programa, é um podcast específico para a pandemia, mas estão saindo outras linhas de podcasts também. E a gente também faz oficinas. A gente viaja o Brasil todo fazendo oficinas de planejamento de comunicação e saúde, oficinas de uso do vídeo e do audiovisual como metodologia educativa e a gente também faz oficinas de produção. Ensinando as pessoas a produzir com o celular. E aí, o meu SUS é assim, que é esse negocinho que vocês estão vendo aí, foi um produto que surgiu dessas oficinas, que são vídeos feitos com celular, bem pequenininhos, feitos pelas pessoas que mostram experiências do SUS Brasil afora. Isso porque, geralmente, o público das oficinas são secretarias municipais de saúde, secretarias estaduais de saúde, conselhos municipais ou estaduais de saúde e aí gerou esse produto. As pessoas começaram a produzir, mandar para a gente, a gente botou essa uma vinheta e a gente bota no ar. São coisas de um minutinho, vídeos feitos com celular mostrando experiências do SUS e acabou. Chega. Pronto. Podemos passar para outro. Obrigada, Márcia. Próximo. Apresentador, quem é? Foi eu. Ok. Bom dia. Vou compartilhar aqui, então. Isso. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo. Desculpem, está escrito Leonardo Machado Azevedo, mas a gente, enfim, eu estou com vários problemas aqui de internet, enfim, estou nessa licença aí, a gente não trocou o nome, mas meu nome é Paulo Lara, eu trabalho na Vida de Saúde e a Vida de Saúde é distribuidora da Fiocruz, que pertence ao ICT. Eu vou comentar um pouquinho o nosso trabalho. Bom, queria pedir desculpa primeiro porque eu não sou, eu sou técnico, trabalho como cinegrafista e tal, então a apresentação para mim é uma coisa meio complicada aqui, mas vamos tentar. Enfim, a Vida de Saúde, desculpa, primeiro eu vou passar um pequeno videozinho de... é um minutinho só. Tranquilo, Paulo. até para me dar uma acalmada aqui. A Vida de Saúde E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Falando especificamente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto